From Russia! Oh! Madaracha! Rússia! Eita, meu Deus do céu! Priviet! Priviet fudeu! E aí, mano? Qual foi? Nós estamos tomando champanhezinho... Absolutamente! Madaracha! Meu Deus, essas coisas! Agora devemos conhecer altas coisas! Vou ler, vou ler hoje! Festa! Festa! Segura aqui um pouquinho, porque é só pra passar o... Pô, segura tudo, mano! Fala que eu achei ela... Não, tá de boa, segura! Autêntica! O nome é Mamau! Oh, hello, meu amigo! Boa, boa! Hello, hello, amiga! Boa pra nós, tudo bem? Agora não vai deixar ela no brinquedo, mano! Ela falou na fila, né? Ela foi esperta! Ela quis ficar do nosso lado, isso sim! Ana! Ana e Dasha! Maravilha! 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 Aqui, se eu entrar em campo, é gol, Trav! Aqui, se eu entrar, é gol, Trav! Aqui, se eu entrar, é gol, Trav! Maravilha! Ana! 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 Dasha! Darya! 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 Darya, até agora! Adi-nado! Darya! Eita, exatamente! Darya! Darya! Não pahala! Eu nunca pahala! Eu nunca pahala!